O que é? Fala, menino, gente, moleque, eu filmo mais pra cá, olha, olha, ave maria, tu as plantas tudo dentro ali de trás, moleque, a gente foi desvolcou, vamos lá, ela disse, vai ficar bonita, minha gente tá parecendo um calango gay, misericórdia, aqueles calangos que saem desesperados da mata, pedindo socorro, vai ficar bonita, pinta de vento, o povo vai ficar te chamando daquelas meninas de RBD, o povo tava vendo a hora de jogar pé de mim, mano, no meio da rua, pensando que é um calango que sai desesperado no meio do mato, sei lá, a mulher não veio tão assim, Carla, ele foi dizer que ela é lodo, você viu, joga lodo no seu cabelo, foi, eu disse, você é desvolcuda, ele falou, eu sabia que ela fez essas coisas, e ela tá amarecida mesmo? Ela me veio, eu jura que é a Carla Pérez, viu, eu disse, nega, pois Carla Pérez ficou desse jeito, tá lascada, eu quero arrumar o marco que na vida dela, e o seu pai disse, quer com esse novo visual? Ele me deixou, depois disso, eu babado, ele me deixou, mãe, que bombom não quer isso, tô indo embora, viu, de gatinha, só porque eu pintei o cabelo, ele disse, meu filho, você acabou, o que já tava acabado, ligado? Olha, a Deia chegou, acabei de tomar uma sopinha, e a Deia perguntou, você vai querer? Mulher, como é que a pessoa não quer um bolo pudim desse, olha, é pra isso? E você tomou a sopinha, sopão! O sopão da Vá! Gente, a gente tem gorda real aqui, hein? Diga! Menina, diga, Tessa, minha gostosa, concorda, que é tudo bom? Ainda vem o bolo, que dá um dos dois, draga, e também come. Não é, minha gente, bebe e come. Não, eu, não, eu juro a você, eu tinha perdido, amanhã eu vou me pesar, eu juro, eu vou dizer aqui agora, eu tava com 71, devo tá com 73, 4. Vai chegar, vai sair com 80, vai ter mais. Oi, Andriele, você me chamou de quê? Gente aí, não me dá. Hein? Ela fala que vai falar pra casa, mas ela nunca vai. Eu sou mentirosa, é, ah, pois vocês vão me aguardar, porque a Joyce abriu um negócio que eu amei, o boteco! Eu vou, viu? Ela tá com raiva disso, porque ela manda a brindazinha, manda a brindaleza, mas eu vou, vamos, Amanda, já combinei, juro, depois do São João da Vila. Vai, bora, bora pro boteco dela, bora! E aí, gente, eu vou mostrar aí, vou tirar uma foto com a cantora. Você deu a palavra, não foi, Chilsona. Pode ser o que vai Chilsona todinha, velho. Mas ela uniu aqui, coração. Todo mundo chora. Eu me chorei também. Gente, eu me chorei tanto. Olha pra isso. Olha, o culto acabou agora. Já quer o quê? Eu ia gravar ela, minha pônei. Olha a roupa do culto. Ainda bem que teve esse culto. Não foi pra selar a paz. Será que selou a paz, pônei? Não, tem que ter oração dentro dessa casa. Graças a Deus que a mim mandou, viu? Porque essa dainha aqui... Eu soube que ontem rolou. Não vi esse babado. Eu soube por alto. Aí a oração foi também pra isso. Gente, é tão maravilhosa. Eu vou deixar isso. Eu amei, tua figura é demais. Gente, eu amo. Obrigadinho. Vou deixar aqui um boa noite. Pra isso é a tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo no coração, viu? Quando eu vi esse lucro, eu jurava que era fantasia de vaca. Agora que eu tô vendo os corações. E ainda de ver... Não sei, veludo, né? Eu tava vendo. Temissa de Paris. O homem diz, ela vai pra fazer lá de vaca pra vádio. Não é? E tá vendo? Parece, mas parece é o meio. Já vi o londos do caminho londos. Lodos, não é? E ela só pintou uma parte, a outra ficou preta. O homem diz, ela quer ser a mulher do sul. a Fiona, minha pia uns de que é vaca, outros de que é Fiona outros de que é Itaú a Betina tá apelido por conta desse novo visual vai tirar quando, hein? vai pintar de vermelho não, tem problema tem dessa questão do fétil não tem dessa, meu filho agora, quando você for cantar a música porque você ficou nervosa mas quando você meter esse vozeirão a primeira vez assim que eu cantei porque a primeira vez eu sonhei aí eu comei a poder me escrever a música aí eu não tinha cantado ainda aí a primeira vez eu passei com a música e às vezes eu mostrei a caminho aí o meu vozeirão é muito grande me entrevi todinha mas vai ser linda, viu? vai sim, é maravilha não vai nada me deixar saudade porque a gente vai condompear, viu? eu e a Amanda tá indo pra lá, né? eu e a Amanda vai bater lá vamos, né? cabelo imaginário gente, é só por mim eu peguei no flagra essa mão eu tô rindo tanto porque 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 eu tô rindo tanto